Quer ficar sabendo dos melhores Upcoming Doramas que vão vir aí em 2022? Fica ligado porque eu vou dar umas dicas bem legais pra você assistir os seus Doramas neste ano de 2022. Tati Siqueira, Olá pessoal! Eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Dorama Brasil. E hoje eu vou te contar um pouquinho sobre os Upcoming Dramas que estão vindo aí em 2022. Eu já estou assim, ó, ansiosíssima porque eu não vejo a hora de assistir esses Doramas. E cadê eles, meu Deus? Venha! E hoje eu vou falar sobre os Doramas Chineses, então se liga aí. Muito bem, os dois Doramas que eu estou assim super, super ansiosa para assistir é The Longest Promise e The Oath of Love. Todos esses dois dramas aí é com o ator Xiao Zhan, o mesmo daquele do Untamed, esse mesmo. E aí eu estou esperando The Longest Promise e The Oath of Love. Então The Longest Promise, uma tradução aí seria a mais longa promessa que fala sobre um mestre e a sua discípula e os dois começam a ter um envolvimento amoroso. É um xia, então é um drama de fantasia, meio histórico, meio fantasia. Ai, pelo trailer parece ser muito, muito legal. E The Oath of Love, nós temos o Xiao Zhan e a Yang Zi, aquela mesmo do Ashes of Love. Não sei se você já assistiu, mas também recomendo. A Yang Zi é uma fofa, eu também sou muito fã da Yang Zi. Imagina esses dois num dorama, só que esse é um dorama moderno. A Yang Zi é uma violoncelista e o pai dela adoece. Então ela larga do namorado, ela entra numa crise de identidade, quer parar de tocar, até que ela conhece o médico que está lá no hospital, que é o nosso Xiao Zhan. E os dois começam aí a ter um envolvimento amoroso. Bom, isso é o que está na sinopse, né? Eu estou louca para ver os dois atuando juntos, porque os dois são muito, muito bons. E falando de Yang Zi, tem um outro dorama que ela está fazendo, que é Immortal Samsara, que é o... junto com Chen Yi. Chen Yi foi aquele que fez Love and Redemption, Amor e Redenção. Ai, meu Deus! Dois outros atores assim muito, muito bons, que eu estou doida para ver eles dois juntos. E pelo trailer parece ser muito legal. Então trata-se aí de um mundo de fantasia, né? Do mundo dos imortais. A gente vai ter muita presença de efeitos especiais, e aqueles figurinos lindos e maravilhosos que a gente sempre gosta muito de ver. Então poderia deixar de lado o nosso lindíssimo Shu Tsai. Ah, que coisinha mais fofa, né? E o Shu Tsai está aí com dois doramas bem legais. Um é com a Yang Mi, maravilhosa, deusa, poderosa. E o nome desse dorama é She and Her Perfect Husband. Ela e o seu marido perfeito. Então a Yang Mi aí, ela faz a personagem de uma advogada, só que ela entra para uma empresa que exige que ela seja casada. E o Shu Tsai aí, a mamãezinha dele lá, fala assim, olha, você tem que casar logo, não sei o que lá e tal, né? E fica aí, zuretando na orelha dele. Até que o destino desses dois se encontram. E eles meio que casam legalmente, né? Porque os dois precisam aí dessa legalidade de casamento. E acabam que eles têm um envolvimento amoroso, não é? Os dois maravilhosos, of course, que eles iam se envolver, não é? Outro dorama do nosso Shu Tsai é Imperial Cuisine. Então deve ser, cozinha imperial a tradução. E parece também ser um dorama bem legal, passando aí num passado distante da China. Provavelmente tratando aí sobre pratos maravilhosos e alguém que cozinha, né? Realmente eu não sei muito bem a sinopse da Imperial Cuisine. O Shu Tsai também tá aí com um dorama chamado Lost in the Kunlun Mountain. Perdido na montanha de Kunlun. Sabemos que Kunlun é uma montanha sagrada na China, né? Então há muitas lendas ao redor dessa montanha aí. E num belo dia lá o nosso Shu Tsai, o personagem do nosso Shu Tsai, ele perde o irmão e acaba descobrindo aí alguns segredos nas ruínas de Kunlun. Ou Kunlun. Como que se pronuncia isso, gente? Eu não sei. E aí ele acaba se envolvendo aí numa trama, numa grande conspiração que são por trás aí do desaparecimento do irmão dele. Parece ser muito legal também. E outros dois maravilhosos, Yang Yang e Zhao Lutsi. Ah, como ela é maravilhosa. Eu gosto muito do trabalho da Zhao Lutsi e também gosto muito do Yang Yang. Imagina esses dois juntos num dorama chamado Who Rules the World. Quem governa o mundo, né? Numa tradução livre aí. Esse dorama, então, trata de dois poderosos nas artes marciais aí que não se combinam muito bem. Eles são como água e vinho ou branco e preto, mas acabam se envolvendo pra lutar pelo bem maior do nosso continente... Fictício! E claro que eles devem dar um show de atuação, né? Tô louquinha pra ver esses dois juntos. E pra fechar aí, nós temos o nosso Bim-Bim. Ai, como eu gosto do Bim-Bim. Aliás, o Bim-Bim tem vários nomes aí, né? Jan-Bim. É Bim-Bim-Jan. Ai, eu chamo ele de Bim-Bim. Pros íntimos, ele é Bim-Bim, né? Então, o Bim-Bim tá aí com um novo dorama chamado Song of the Moon. O Song of the Moon conta a história de uma princesa ou de uma herdeira princesa. Ela faz uma promessa pra três dias de felicidade em troca do seu futuro. E aí, ela acaba conhecendo o personagem do Bim-Bim. Eles acabam se envolvendo e ela descobre muitas coisas não reveladas do passado. Bom, vamos ver aí se esse dorama pode ser legal. Eu acho que vai ser muito legal. Deve ser um chanxá bem interessante. Porque o Bim-Bim é um imortal, né? Imagina só o Bim-Bim como um imortal. Deve ficar lindíssimo naqueles... Naquelas roupas maravilhosas, não é? Também temos um dorama com a Jiraba maravilhosa junto com a Lan Rann. Eu não gosto muito do Alan Rann, não. Eu acho que é porque eu assisti um dorama com ele que ele era meio... Assim... Vocês já assistiram Forever and Ever? Que é a continuação de One and Only? Não gostei muito dele, não. Então, pode ser que ele esteja melhor nesse dorama, né? Junto com a Jiraba maravilhosa. Então, ele faz o personagem de uma sereia. Isso mesmo, meus queridos. Ele é uma sereia. E a nossa Jiraba maravilhosa, ela é uma... Vamos dizer assim, um demônio que conseguiu a sua forma humana, mas foi aprisionada. Então, ela tem um dilema aí se ela liberta a sereia ou se ela liberta a si mesma. Acho que vai ser bem legal também a Jiraba aí com a Lan Rann. Bom, esses são os doramas que eu estou ansiosamente esperando. Então, me diz aí quais são os doramas que vocês estão esperando para 2022. Pode ser aí os coreanos, pode ser os chineses. O que você tem esperado para 2022? Me conta nos comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. E vejo vocês no próximo vídeo. Saizê! Anjã!